Fala pessoal, beleza? E nesse vídeo eu faço review, unbox e testes da placa Orange Pi 02W. Eu tenho aqui o kit da placa Orange Pi 02, fonte e parafusos. Aqui eu tenho uma fonte de 5V, 3A e 15W. E essa fonte tem um plug USB tipo C. Aqui temos os parafusos para montar o kit. Nessa primeira caixinha temos aqui a placa base da Orange Pi 02W. Vamos dar uma olhadinha o que vem na caixinha. Temos aqui a placa base da Orange Pi 02W. Ela vem no saquinho anti-estático. Vamos estar abrindo aqui. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Então aqui em mãos a plaquinha base da Orange Pi 02. E aqui temos a parte da pinagem. Essa pinagem aqui você tem que soldar na placa se você quiser usar. No detalhe então, a placa Orange Pi 02W. Ela possui um processador, um all-inner H618. Um quad-core de 1.5. Ela possui dual-band, bluetooth. E esse modelo aqui é com 4GB de memória RAM. Mas ela também possui com 1GB, 1.5 e 2GB de memória RAM. Você instala o sistema dela num cartão de memória. Pode instalar o Android 12, que é como se fosse uma Android TV. Instala o Debian, o Ubuntu, o próprio sistema da Orange Pi. Entre outros sistemas, você consegue instalar através de um cartão de memória. E colocar aí na plaquinha Orange Pi 02W. Ela tem aqui duas saídas USB tipo C, sendo uma delas de energia. E depois aqui no cantinho, a mini HDMI, para você sair o vídeo dela. Aqui temos a extensão da placa Orange Pi 502W. Aqui você vai ter a placa LAN, entre outras saídas e conexões. Aqui temos o cabinho, é um cabinho flat, para você conectar as duas plaquinhas. Ela também vem aqui num saquinho antistático, bem protegida. Vamos abrir aqui o saquinho. Vou mostrar no detalhe para vocês também essa plaquinha. Então está aí a extensão da placa Orange Pi 02. Temos ali o botão Power, dois botões Key. E temos também o infravermelho. Ela tem o sensor infravermelho e você consegue usar o controle da TV Box MXQ. Eu testei e funciona. Através desse infravermelho, você consegue usar como se fosse uma TV Box. Então aí, uma placa que tem um bom acabamento. Depois aqui do outro lado temos duas USB 2.0. Temos uma placa, uma saída, uma saída LAN 10 barra 100 e uma saída de áudio também aqui no cantinho. É uma boa plaquinha, uma boa construção. Ela é bem pequenininha, bem fácil de montar também. Bom, como vocês podem estar vendo aí no vídeo, eu já fiz a montagem da placa e estou mostrando para vocês como ficou. É bem fácil de montar, não tem nenhum segredo, bem simples mesmo. A pinagem eu não soldei, tá? Se você quiser usar a pinagem para outros acessórios, você precisa soldar a pinagem na placa. Eu só encaixei a pinagem. Como eu não vou usar, não cheguei a fazer a solda, tá? Aqui para você colocar o cabo flat é bem simples. Você puxa essa trava, bem pequenininha que tem aqui. Dei um zoom para ficar melhor para você ver se você tiver alguma dificuldade. Caso você compre uma Orange Pai 02. Encaixa aqui, empurra e você baixa a travinha. Aqui a parte de cima, vê se está firme. Bem fácil de colocar. Depois você vira a trava de baixo da outra placa. Você levanta a travinha também. E faz o mesmo encaixe, empurra. Às vezes é meio chatinho de colocar. Empurra e baixa também a trava. E aí fica pronto. Conectada a sua placa, a Orange Pai. Essa outra plaquinha de baixo. Fica bem simples. Pode ver que ficou perfeitinho ali, bem encaixado. Aí é como ficou a placa. Já coloquei os dissipadores e o cartão micro SD com o sistema Android 12. E já vou estar mostrando aí na tela para vocês como ficou. E uma dica importante é sempre você usar cartão micro SD de boa qualidade. Esse foi o que eu usei. Um SanDisk Extreme de 64 GB. Use então o cartão de boa qualidade para não ter problema. Aí no detalhe então. Os detalhes da placa. Onde está cada chip, cada saída. Mostrando para vocês aí na tela. A placa 1. Placa principal. E a placa extensão. E aí também outros detalhes da placa Orange Pai. E para você instalar o sistema no cartão micro SD para a sua Orange Pai 02. Você entra aqui no site oficial da Orange Pai. Você vem até aqui em cima em Download. Clique em Download. Escolhe a placa que você quer instalar o sistema. Você vai baixar a imagem e instalar as ferramentas. Você vem aqui em Orange Pai 02W. Desce até aqui. Você vai ter aqui embaixo as imagens que você consegue instalar no seu cartão micro SD para Orange Pai. Aqui tem aplicativos de terceiro que eles colocam aqui às vezes. Outras imagens. Tem aqui. Diferente. E aqui você tem a ferramenta. Você vai ter que baixar e instalar essa ferramenta aqui. Clicou aqui. Se você quiser instalar o Android 12. Android 12 é a primeira opção. Android Imagem Burning Tool. Você baixa essa primeira aqui. Essa ferramenta para você instalar o Android 12. Outras. Aqui Linux. Você vai baixar outra ferramenta para fazer a instalação no cartão. Então aqui eu baixei essa primeira opção. Para ter o Android 12. Depois de você baixar ela e baixar a imagem. A imagem do Android 12 é essa aqui. Essa aqui é a imagem do Android 12. Baixou esses dois aplicativos. A imagem mais o aplicativo. Você vai deszipar no seu computador. Aqui eu já criei um atalho. Você vai vir em ferramentas. Desipa. E vai ficar aqui. Android Imagem Burning Tool. Clica aqui. Vai aparecer como Phoenix Card 4.2.8. Na data de hoje. Phoenix Card. Clicou aqui. Você vai descer. E vai executar. Você vai executar o Phoenix Card. Cliquei. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai colocar o cartão. Seu cartão microSD pode estar particionado em XFAT. Que vai aceitar. Você vai colocar o seu cartão. O meu eu não vou formatar. Porque o meu já está com a imagem. Você seleciona o seu cartão. Que o meu é esse aqui. Clica aqui em Start Up. E você vai clicar. E vai selecionar a imagem. Seleciona a imagem. Aqui em Start Up. E dá o Burn. Depois que der o Burn. Ele vai começar. A gravar a sua imagem no cartão. Depois de pronto. Você tira. E coloca aí. Na Orange Pi 02. É assim que você instala o sistema. Bem fácil. Bem simples. Eu vou estar deixando para vocês. Então. Alguns links na descrição. Se você quiser comprar uma placa. Da Orange Pi pelo AliExpress. O kit mais completo. Você vai pagar. Menos de 50 dólares. Sai aí. Média de 49 dólares. Esse kit bem completo. Esse aqui é o modelo de 4 GB de memória RAM. Acompanha a fonte. Acompanha a dissipadora. Acompanha ali também. Um case de acrílico. Para você proteger ela em cima e embaixo. Vem os dissipadores. É o kitzinho. Que vem a placa principal e a extensão. Você também tem aqui a opção de 2 GB de memória RAM. Se você não quer com 4 GB. Vai ser mais barato. Tem com 1,5 GB e 1 GB. Aí você escolhe. Se você quer só a placa. Se você quer a placa e a extensão. Só a placa com o kit ali do acrílico. Só a primeira placa base. E depois tem o kitzinho aqui. Você escolhe o kit que você quer. O mais completo aqui. Seria esse aqui. Que está aí na faixa dos... Se for a de 4 GB. Na faixa dos 49 dólares. Eu acho que é legal. Vale a pena. Lembrando que é uma placa de entrada da Orange Pie. Vai atender. Dependendo do que você quiser usar. Quer fazer uma TV Box. Quer colocar jogos retrô. Vai atender de boa. Vai ser bem rápido. Eu já fiz alguns testes. É uma boa plaquinha. Ainda vou fazer outros testes. Vou postar aqui no canal. Aqui você tem mais outros recursos da placa. Mostrando. Todos os detalhes aqui. Nessa página do AliExpress. Vou deixar alguns links na descrição do vídeo. Se você quiser dar uma olhada e comprar. Você ajuda o canal comprando pelos links. Que eu deixo na descrição. Então aí. É para você ter uma ideia dos kits que tem para venda. No AliExpress da Orange Pie 02W. Bom pessoal. Aí na tela então. Mostrando para vocês. Que funciona. Tá. O controle remoto da MXQ. Na Orange Pie 02. Então pode ver aí. Que eu estou mexendo no controle. É um controle igual da MXQ. Tá. Controle bem simples. Temos na tela então. O teste de internet. O primeiro teste. É o teste de LAN. Ela tem uma porta LAN 10 barra 100. A minha internet base é 300 megas. Então como ela é 10 barra 100. Ela atinge aí seus 97 megas em média. Aqui temos o teste Wi-Fi 2.4. Ela atingiu aí 280 megabytes. Eu achei uma boa placa de Wi-Fi. E depois no 5G. Ela atingiu aí a mesma coisa que o 2.4. Na média de 280 megabytes. Se mostrando aí uma boa placa Wi-Fi. Para a Orange Pie Zero. Bom pessoal. Então essa é a tela principal da Orange Pie 02W. Aqui eu estou com o sistema Android 12. Instalado. Na Orange Pie. É bem rápido o sistema. Tá. Ela não vem com a Play Store. Mas você pode colocar outras lojas de aplicativo. Ou instalar através de um cartão. Ou de uma pendrive. Ela é bem rápida. Eu estou usando aqui o controle da mesma TV Box MXQ. O mesmo controle. Tá. Pode ver que é bem fácil de mexer. Bem rápido. Ela funciona. Aqui temos os aplicativos. Ela veio com poucos aplicativos instalados. Deixa eu clicar aqui. App. Eu instalei todos que estão aqui em cima. Eu que instalei. Não vem com esses aplicativos. Vamos dar uma olhada aqui no AIDA. Para ver o que mostra aqui no sistema. Para vocês conferirem. Então aqui o sistema é um all-inner. O processador. Temos aqui 4 GB de memória RAM. Eu instalei um cartão de 64 GB. Então está me sobrando 50 GB. Fora o sistema e outros aplicativos que eu instalei. Depois temos ali um detalhe processador. O processador como eu falei. É um all-inner. É um H618. Ele sempre mostra assim. H313 barra H616. É o que mostra no AIDA. Mas ele é um all-inner. H618. Quad-core de 1.5. Depois temos ali a tela. A tela é em Full HD. Desculpa. A tela dela é em HD. A base. Mas ela suporta até 4K 30 FPS. Tem uma GPU Mali G31. Depois temos ali o Android. É o 12. Ela possui root. Já vou estar mostrando para vocês. A temperatura dela fica em média de 60 graus. Usando vai dar entre 70 e 72 graus. Usando ela com vídeos em 4K. Depois temos ali os codecs. Os codecs aí na tela. Vamos voltar. Depois temos aqui. Na primeira parte. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui tem o File Manager. Você consegue aí explorar os seus arquivos. Galeria, Miracast. Ou você espelhar um celular. Se for o caso. Você pode instalar outras launchers nela. Aqui é o root checker. Para vocês darem uma olhada aí. Que ela possui root. Essa imagem possui root. Você pode estar usando aí. Eu consegui instalar o Game Pass. Funcionou bem. Vou deixar no final do vídeo. Uns dois joguinhos mostrando. Depois eu vou fazer um vídeo especial. Mostrando só o Game Pass. Mas funciona o Game Pass. Funcionou super bem. Depois eu instalei alguns retro games. Vou deixar também no final do vídeo. Alguma coisa rodando. Até o 64. Dependendo do jogo. Vai rodar. Então aqui seria isso. Depois aqui em configurações. Vou mostrar para vocês também. O que aparece. Igual uma TV Box mesmo. Temos aqui. Preferências do dispositivo. Temos ali sobre. Possui todas as linguagens. Entradas. Está aqui. Temos ali telesom. Tamanho do texto. É como se fosse uma TV Box. Essa imagem aqui do Android 12. Está aqui. Você tem todas as regulagens. De uma TV Box mesmo. Bem legal. Configuração de som avançada. Aqui não tem muito o que mostrar. Vamos voltar mais uma vez. Depois temos aqui. Os apps. Já mostrei. Preferências. Data e hora. Idioma. Tá. Idioma. Todos os idiomas. Disponível. Todos os idiomas na tela. Os horários. Tem um bom Wi-Fi. Então eu gostei. Dessa Orange Pi. Que o Wi-Fi dela é muito forte. Vou mostrar para vocês. Aí. Na sequência do vídeo. Os testes de Wi-Fi. Aqui seria isso. Tá. Vou trazer mais vídeos. Sobre a Orange Pi 02. Com outros testes. Se gostar do vídeo. Deixe um like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vest background. Tchau, tchau. Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau.